Olá, queridos, eu sou o professor Marco Vargas e eu estou aqui no instantâneo para falar um pouco de distância entre pontos. Bom, gente, um dos conceitos iniciais da nossa geometria analítica, uma das primeiras fórmulas que nós temos, é a fórmula da distância entre dois pontos. Então a gente inicia a nossa aula falando exatamente sobre isso, sobre essa fórmula de distância. Começamos por um exemplo, então. Pega então o teu plano cartesiano e determina dois pontos, um ponto A e um ponto B. Bom, por definição a gente vai chamar as coordenadas desse ponto A de x1 e y1 e as coordenadas do ponto B de x2 e y2. O que nós vamos aprender a calcular nessa aula, galera, é exatamente o valor dessa distância que nós temos, essa distância ali do ponto A até o ponto B. A fórmula em si é o seguinte, a distância entre dois pontos vai ser raiz de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Essa é a nossa fórmula da aula de hoje. Bom, mas e essa fórmula, gente? De onde saiu? De onde que ela se criou? Como ela foi construída? Na verdade, essa fórmula é apenas a aplicação de um Pitágoras. Vamos dar ênfase naquele triângulo que nós temos ali. Presta atenção, vamos chamar então aquela hipotenusa, que é o que a gente quer achar, de d de distância. Então a gente está atrás exatamente daquele d ali. Ok, então a gente tem que descobrir os valores daqueles outros dois catetos para fazer o nosso Pitágoras. Então olha só, o que é aquele cateto ali de baixo? Você consegue ver que aquela distância ali, aquele tamanho, nada mais é que o tamanho da origem até o x2 menos até o x1. Então aquele tamanho ali vai ser x2 menos x1. O mesmo conceito a gente vai aplicar para aquele outro cateto. Olha só, você consegue ver que aquele tamanho daquele cateto, nada mais é que a distância da origem de y2 e o y1. Então aquele cateto vai ser então y2 menos y1. E agora basta a gente aplicar o nosso Pitágoras. Pega esse triângulo aí para tu ver. Então temos ali o nosso triângulo. Basta agora aplicar o nosso Pitágoras como dito antes. Vamos lá galera, olha só. d ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, lembra da fórmula do Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado, que vai ser igual à soma dos catetos ao quadrado, a gente já conhece isso. Bom, vamos lá. d ao quadrado, que vai ser igual ao teu x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Ok, já sabemos a fórmula, mas como é que a gente vai aplicar isso aí então galera? Bom, pega dois pontos, por exemplo, o ponto A, 2 e 1 e o ponto B, 6 e 4. Olha só, sempre desenhe esses pontos, a geometria, o desenho vai ser sempre um grande auxílio. Então não fica só na álgebra, só nos números. Vamos desenhar isso aí e põe ali direitinho para aí sim a gente partir para esse cálculo dessa forma. Na resolução do exercício é importante a organização, né pessoal? Então é o seguinte, identifica cada elemento quem é quem. Por exemplo, no ponto A, diz ali quem é o x1, y1, identifica x1, y1 e no ponto B, identifica quem é x2, y2, cada um deles ali. Bom, e aí sim vamos aplicar a nossa fórmula. Lembra que a nossa fórmula é raiz de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Agora sim que tu tem os elementos identificados, troca cada um deles. Isso vai ser raiz de 6 menos 2 ao quadrado mais 4 menos 1 ao quadrado. Continuando essa conta, então a gente tem ali, raiz de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. É que tá ali. Então isso vai dar raiz de 16 mais 9, que isso é raiz de 25. E a raiz de 25, lembra que é mais ou menos 5. Porém, como a gente tá falando de distância, pessoal, lembra que não tem distância negativa. Então a gente vai pegar sempre esse valor em módulo. Logo, essa distância vai ser 5. Então tá gente, aprendemos hoje então nossos dois artifícios de descobrir distância entre dois pontos. A gente pode sair por álgebra, pela forma que a gente conhece já, raiz de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Mas também aprendemos hoje que podemos ter a saída geométrica aí, lembra? Geometria analítica. Antes de ela ser analítica, ela é geometria. Podemos sair através do desenho geométrico e ir aplicando o nosso Pitágoras ali depois de tudo bem desenhado. Pronto, então nos vemos na próxima aula. Certo, galera? É isso aí. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.